Oi, gente, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu vou mostrar como fazer uma gola super rápida e super fácil. Pra vocês terem uma ideia, eu demorei menos de uma hora pra tecer essa peça. Pra tecer essa gola, eu utilizei o resto de fio nórdico do colete que eu postei esses dias. Como eu tinha usado só um pouquinho desse novelo pra finalizar a peça, eu não quis deixar parado o que sobrou e resolvi fazer essa gola. Eu fiz o cálculo dos pontos pra uma largura de 55 cm de circunferência. Então, se vocês quiserem fazer a peça com outro material, é só fazer o cálculo dos pontos com a ajuda da videoaula que eu vou deixar linkada aqui no cantinho da tela. Então, é só clicar ali no cardzinho que vocês vão ver como fazer o cálculo dos pontos. Pra fazer com fio nórdico, eu usei a agulha de tricô número 20 e coloquei 25 pontos na agulha. E como eu não tava com o novelo completo, eu trabalhei 10 carreiras e depois do arremate dos pontos, a gola ficou com 14 cm de altura. Se vocês estiverem com o novelo completo, acredito que vocês vão poder trabalhar 12 carreiras e a peça vai ficar com cerca de 17 cm de altura. Como eu usei o resto do novelo e eu não tenho mais esse fio em casa, eu vou ensinar o passo a passo dos pontos através de uma amostra utilizando outro material. Mas é só vocês seguirem as informações que eu passei pra vocês anteriormente que vai dar certinho, ok? Então, agora eu vou passar pra parte do passo a passo dos pontos. Então, façam de conta que vocês estão trabalhando aqui com o fio nórdico e a agulha de tricô número 20. E vocês vão colocar 25 pontos na agulha. Ou se vocês resolverem fazer com outro material, vocês vão ter feito o cálculo dos pontos. E vão colocar a quantidade de pontos necessário pro material que vocês escolheram tecer. Se vocês não assistiram ainda os outros vídeos que eu utilizei o fio nórdico, eu vou deixar os links aqui no bloco de informações. Então, se vocês tiverem curiosidade em saber como tecer com o fio nórdico, em visualizarem como tecer com esse fio e com uma agulha mais grossa, é só dar uma olhadinha nos vídeos que vão ficar aqui no bloco de informações, ok? Então, eu já coloquei aqui uma quantidade de pontos pra fazer a amostra. E eu vou tecer a primeira carreira toda em ponto meia. Fiz a primeira carreira toda em ponto meia. Vou virar o trabalho pro outro lado. E a próxima carreira eu também vou tecer todos os pontos em ponto meia. Finalizei a primeira e a segunda carreira fazendo todos os pontos em ponto meia. Agora, eu vou virar o trabalho pro outro lado e a próxima carreira, a terceira carreira, eu vou fazer toda em ponto tricô. Finalizei a terceira carreira fazendo todos os pontos em ponto tricô. Agora, eu vou virar o trabalho pro outro lado. E a quarta carreira, eu também vou trabalhar todos os pontos em ponto tricô. Finalizei a quarta carreira da peça e essa aqui é a sequência de pontos que a gente vai trabalhar na peça inteira. Então, vão ser duas carreiras em ponto meia, duas carreiras em ponto tricô. Depois que finalizar as duas carreiras em ponto tricô, a gente vai trabalhar mais duas carreiras em ponto meia e depois mais duas carreiras em ponto tricô. Eu vou fazer mais algumas carreiras aqui pra mostrar pra vocês como é que vai ficando esse ponto aqui mais de pertinho, ok? Eu teci mais uma vez a repetição das primeiras quatro carreiras que eu mostrei pra vocês. E o resultado dos pontos vai ficando dessa maneira aqui. E esse é um ponto que dá pra utilizar dos dois lados. Então, vamos supor que vocês já teceram toda a quantidade de carreiras necessárias pra peça de vocês, ou o comprimento necessário que vocês desejarem tecer. E agora, a gente vai passar pro arremate dos pontos. Então, pra arrematar os pontos, eu vou passar o primeiro pontinho pra agulha da direita sem fazer. Vou fazer o próximo ponto em ponto meia e vou passar o ponto que eu passei pra agulha sem fazer por cima desse ponto que eu acabei de tecer. Vou fazer o próximo ponto em ponto meia e vou passar o ponto que já tava na agulha por cima desse ponto que eu acabei de tecer. Vou fazer o próximo ponto em ponto meia e vou passar o ponto que tava na agulha por cima desse ponto que eu acabei de tecer. E assim, eu vou seguir até o final da carreira. Se vocês quiserem, podem fazer esse arremate em tricô também. Nessa peça não vai fazer muita diferença. Aqui eu tô com a minha peça em tamanho real, e eu já finalizei o arremate dos pontos dela também. E agora, eu vou passar pra parte da costura nas laterais. Se vocês não sabem como fazer a costura no tricô, eu vou deixar aqui no cantinho da tela o card do vídeo onde eu ensino como fazer isso. Eu também vou passar pra vocês nesse vídeo uma dica que eu já tinha passado nos vídeos anteriores que eu trabalhei com o fio Nordic. Mas se por acaso vocês só tiverem em casa uma agulha de tapeçaria fininha que nem eu tenho a minha aqui, ó, vocês podem dividir o fio em três partes aqui e passar uma partezinha de cada vez pela agulha que vai dar certinho. E agora que eu já finalizei a costura, a gola tá prontinha pra ser usada. E é isso, gente. Eu sei que esse passo a passo é super simples, mas eu espero que vocês tenham gostado da peça e que vocês tenham gostado da videoaula. Quem gostou, lembra de dar um like aqui no vídeo e de compartilhar nas redes sociais. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui, um beijo enorme e até a próxima videoaula. Tchauzinho!